Essa é a banana de macaco. O cacho sai para cima, dá a flor para cima e a bananinha para cima. E é rosa o coração dela, né? É, por isso que a piazada vem para cá, por causa da rosinha. Olha aqui, bem pequenininho. Olha lá o outro cachinho. Aquele está bonitão, só que não tem ainda. Aquele ainda não tem a banana, porque ele está vingando. Olha aqui, mais um aqui. Esse aqui já é um cachinho, já quase formado. Já está bastante penca aqui e a flor em cima. Esse é o coração dele. As outras bananas, isso aqui sai para baixo. E a banana de macaco sai para cima. Massa. Que tamanho que dá essa banana? Só pequenininho. Olha lá. Olha lá.